E aí galerinha, é sobre esse assunto que eu quero falar hoje com vocês. Tem muita gente caindo no golpe, que é o quê? Compra a Starlink e a Starlink não chega. Compra através do Mercado Libre, enfim, outros sites que não é o site original da Starlink. E aí tem várias pessoas dizendo que está vendendo a Starlink e na verdade você não recebe. Pra você comprar a sua Starlink e ter certeza que ela vai chegar, ou você compra direto no site da Starlink, que é starlink.com, tá ok? E aí se vocês quiserem eu coloco aqui pra vocês o site oficial. Ou você compra com alguém de confiança, de extrema confiança. Pra quem nos segue no Instagram sabe que nós vendemos a Starlink. Nós temos ela aqui no Brasil, a pronta entregue. Se você quiser saber mais é só clicar aqui embaixo que a gente vai estar deixando contato pra vocês. Porque se você comprar de qualquer pessoa que não for de confiança, você pode não conseguir ativar essa Starlink e vai ficar com prejuízo. Eu já recebi várias mensagens de pessoas que pagou valores bem abaixo do real da Starlink. E aí ficou só no prejuízo. Muito cuidado. O nosso kit aqui que nós vendemos da Starlink, você só paga depois que tiver ativado no seu nome. Depois que ela já tiver ativada e funcionando no seu nome, é que você faz o pagamento. Beleza?